Venha conhecer a Franks, cafeteria e lancheria, onde você encontra os mais variados e saborosos lanches. Pão de queijo, misto quente, pão na chapa, salgados de forno variados e o nosso delicioso pão com linguiça, feito na hora ao estilo serrano. Temos também café expresso, caputino tradicional e alpino, achocolatado alpino e o nosso sensacional açaí de 200 a 500 ml, com deliciosos acompanhamentos. Amigo do Polo 1, peça agora pelo delivery 2137-3186, que entregamos rapidinho na sua sala ou loja. Franks, cafeteria e lancheria, no segundo piso do Polo 1, loja 282.